O Telencéfalo altamente desenvolvido, combinado com a capacidade de fazer o movimento de pinça com os dedos, deu ao ser humano a possibilidade de realizar um cem número de melhoramentos em seu planeta, entre eles... cultivar tomates. Cacá, guarda esse aqui separado, esse aqui não é pra vender não, esse é pra gente. A gente fica muito triste com as pessoas que tomam uma cerveja aí na beirada das praias e lançam lá, olha aí, um casco de cerveja, quer dizer, isso aqui tem venda. Poxa, mas o cara faz isso aí prejudica a gente, você pode olhar em volta aí, cheio de litro, coisa e tal, as donas de casa que não tem consciência, e joga, varre, varre coisa e tal, e joga o lixo todo dentro do rio, né, o rio, o rio corre pro mar, e o mar pra lá e pra cá da sua onda, onde joga? Joga dentro dos manguezais. E 15 garotos catando 150 garrafas em meia hora, dá um total de 2.250 garrafas em um dia. Em 5 dias, nós tínhamos mais de 10 mil garrafas. Nos vimos tão abarrotados em material, o que a gente vai fazer com isso agora? Tiramos da Bahia, agora faz o que? Joga na Bahia de novo? Não.